E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje vídeo informativo, estamos trazendo aí a informação da mega promoção dos inversores Mencela na Banggood, muitos amigos pedem, Tarcísio quando tiver promoção informa a gente, informei no canal Reserva, Energia Solar Fácil da C. Simone, mas resolvi informar aqui, porque o alcance do canal é maior, para que vários amigos não fiquem sem saber dessa promoção, dessa mega promoção que está ocorrendo, o menor preço aí do ano, o menor preço em 180 dias dessa linha de inversores, vamos dar uma conferidinha aqui, inversor menorzinho de R$2.200, R$2.200, cadê você? Por R$342,01, agora no momento do vídeo, 52% de desconto, opção R$12.24, O inversor de 3.000 watts, R$472,46, 47% de desconto, 12.24 volts, tem aí, menor preço em 180 dias, 4.000 watts Mencela, R$564,79, 45% de desconto, veja, o de R$5.657,12, 44% de desconto, e os gigantes aí, o de 6.000 watts, R$939,55, para você ter uma ideia, há poucos dias atrás, em torno de R$1.600, R$1.600, esse inversor, mais o frete, e um mega aí, de 7.000 watts, R$1.124, 39% de desconto, como a gente sempre informa, esses valores, essa promoção, é na data do vídeo, por alguns dias, que fica aí, depois, não adianta entrar, quando o vídeo estiver velho, Ah, essa promoção não tem mais, estou clicando aqui no link, é coisa rápida, passa alguns dias, no máximo aí, uma semana, e, depois, o preço volta ao normal, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não aproveita mais. A dica do canal é, seguro tarifário, a Banggood, em suas compras, oferece aí um seguro tarifário, que você adere, você vai pagar um pouquinho a mais, uma taxa, quando eu comprei o meu mencela, eu paguei uma taxa, acho que foi de R$47,00, eu fiz R$50,00, e paguei esse seguro, e aí, quando fui taxado, paguei a taxa, depois pego o comprovantezinho do pagamento, envio pagando Banggood, e eles me ressarciram por completa taxa de importação, aí, fica de boa, porque vale a pena, às vezes, a taxa de importação, o imposto, pode chegar até 60% do valor que você pagou no produto, então, por uma taxinha pequena, por um seguro pequeno, você tem todo aquele valor devolvido pela Banggood, eu compro assim, um seguro, quem fizer a opção por não pagar, por conta e risco, estamos fazendo aí o vídeo, informativo para os amigos do canal, vou deixar também no card aqui, a gente já fez um vídeo dos inversores mencela, onde eu mostrei ajuste de frequência, ali, 50, 60 Hz, abrimos, mostramos várias dicas, como você identificar o canal, aqui, a Tarcísio Simone gravou há meses atrás, acho que foi em 2020, 2020, 2021, quer dizer, a gente gravou aí o mencela, abrindo e mostrando como identificar, inclusive, a frequência do inversor, como era, se ele estava em 50 ou em 60 Hz, usando o osciloscópio, que é uma ferramenta mais difícil de encontrar, e um ventilador, isso a gente ensinou, ano passado, alguns canais já copiaram a dica do ventilador, como se fosse novidade, mas, quem colocou essa dica aqui, foi o canal, ano passado, você pode conferir, vou deixar no cardzinho, aí, tanto a dica dessas ajustes dos inversores mencela, quanto a parte do seguro tarifário, tem outro vídeo aí, vai ficar no card, vai aparecer outra caixinha preta aí, vocês vão ver, aí, comentando e mostrando como foi o pagamento do seguro tarifário, o reembolso, tudo certinho, para que você conheça esse seguro, então, está aqui, a maioria, a maioria, acho que todos, todos aqui estão com a opção 12 e 24 volts de entrada, lembrando que essas potências aqui, a potência de pico dele, a potência nominal é a metade, e o preço para esse tipo de inversor, pelo que a gente está acompanhando no mercado, e o dólar caro do jeito que está, está muito barato, muito convidativo, não que seja pouco dinheiro, isso, aquilo, mas para o preço que eles são vendidos, realmente, é uma mega promoção, por isso que a gente resolveu fazer o vídeo, para avisar os amigos do canal, muitos até disseram, quando eu botei o vídeo no canal reserva, eita, tá, vocês comprei um dia atrás, por quase o dobro do preço, eu diga, infelizmente, a gente soube agora, quando começou a promoção, já colocamos o vídeo no canal reserva, e estamos trazendo aí, o vídeo aqui, no canal principal, para vocês também, vídeo informativo, para os amigos do canal. Chegou, chegou, chegou hoje, vídeo informativo, meu povo, trazendo para vocês aí, a promoção, que vários amigos cobram, tá, sim, quando tiver essas promoções, avisa a gente, um meio rápido, da gente avisar, no canal reserva, mas, às vezes, não atende todo mundo, então, trazemos aqui, trouxemos aqui, no canal principal. Pois é, assistiu aí, gostou da dica, que não deu tempo nem falar lá, taca o like, taca, 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 taca o like, e, inscreve no canal, ativa o sininho, para poder participar aqui, do salve, com a galera aí, lá, fino, batalho, vamos ver quem foi aí, os cabos ligeiros, chegaram, que nem foi o melhor, até ganharam o salve, e outra, quando você chegar lá, ver aquele monte de comentário, não se assuste, não, peço salve, porque, às vezes, você olha lá, se assinar muito, aí, não pede o seu salve, só que, às vezes, muita gente, comentou, deu boa noite, tudo, porém, nem todo mundo tinha pedido o salve, aí, você perdeu, às vezes, já está no vigésimo comentário, mas, só tinha sempre o que pedir o salve, entendeu? Então, peça o seu salve, diga a cidade e o estado, não esqueça a cidade e o estado, não, viu? Nosso amigo, aí, primeirão que chegou, Sérgio de Ariquemes, Rondônia aí, com fuso horário, ele respondeu no vídeo passado, uma hora aí, de que os horários, eu pensei que pela distância, eram umas duas horas aí, de diferença, mas eu acho que é em relação a Brasília, né, não, Sérgio, acho que em relação aqui ao fuso horário da gente aqui no Nordeste, dá umas duas horas, depois vamos conferir, grande salve ao amigo Cababon Sérgio de Ariquemes, lá em Rondônia, grande abraço ao amigo Messias Santos, lá de Alagoas, grande abraço ao amigo, chegou também, olha aí, muito rápido, nem foi do meio da mata e garantiu o seu salve, nosso amigo, olha ele, olha ele, olha ele, olha o homem, Sérgio Ferreira, de Tribalbo São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mais uma vez, chegou, garantiu o seu salve, sempre marcando presença e ajudando o canal, não perde uma aula, grande abraço, isso é que ajuda aí para a gente, é vocês entrarem no vídeo, nem que seja no outro dia, tudo, dá uma visitada na galeria para ajudar o canal, a gente precisa da sua visualização, dê uma olhadazinha nas galerias, vá assistindo lá, bota ali enquanto vai fazendo um cafezinho, bota uma aula para rolar lá, para ajudar o canal, deixa eu rodar uns comercialzinhos, ajuda a gente aí, essa ajuda que eu estou te pedindo, quem mais, quem mais, nosso amigo aí, Francisco Rodrigues, de Carnaíba, interior, lá de Pernambuco, grande abraço ao amigo, curtindo aí as aulas do canal, Serra Talhada, quem mais, quem mais, nosso amigo Daniel Dias, lá de Serra Talhada também, a perna, bota um peso, assistindo aí as aulas do canal, Serra Talhada, pertinho da cidade onde eu já morei, cidade lá de Tiringa e Charles, gosto muito do canal deles, assisto, grande abraço a todos vocês de Serra Talhada, especial aí ao amigo Daniel Dias, que curtiu, assistiu aí o nosso vídeo, nosso amigo Aldair Santos, lá de Pato Branco, no Paraná, também curtiu o vídeo, pediu seu salve, ganhou seu salve, grande abraço a todos os amigos, grande abraço, valeu!